Olha, a guarda prende ladrão de fios de energia, Jogão. Guardas municipais, o Jean e o Alexandre, o Inheco não estava nessa. O Inheco não estava. O Inheco é o guarda. Isso, é um grande abraço para o Inheco. Foram acionados pelo proprietário de um barracão, sabe aonde, Jogão? Onde? Bem pertinho da base da guarda. Ah, é? Exatamente. Na norma Prochê número 100, ele informava o proprietário que um ladrão estava furtando os fios de energia do estabelecimento, né? Os fios do teto do barracão onde ele já trabalhou. E o Daniel Ribeiro foi parar na delegacia, morador de rua, viciado em drogas, né? Foi, cuspiu no prato que comeu, né, Jogão? Ah, ele já tinha trabalhado lá. Já tinha trabalhado lá, o proprietário já tinha dado uma goela para ele lá, né? Para ele comer alguma coisa, tal coisa. Foi lá para... Foi lá. Chegou lá, o proprietário chegando para dar uma bisturinha de rotina, o cara puxando os fios lá. Sabe essas fios aladas que tem aqui? Sim. Lá puxando tudo. Aí ele saiu quietinho, a base lá, daqui lá, na nossa recepção. Entendi, né? Tem um cara furtando os fios lá no meu barraco. Aí já era. Ah, Zedô!